Estamos de volta com o JAI 23 e a gente já começa com o resumo de informações, tem muita notícia, já joga as imagens na tela, criminosos que pararam o centro da cidade de Miguelópolis. Olha só a imagem, carro branco, são bandidos, eles roubaram uma loja e ainda provocaram um acidente. Desceram, quase atropelam a ciclista, veja só no detalhe da imagem, você acompanha, são câmeras de segurança que ajudaram também na investigação e na prisão desses criminosos. Logo após o acidente, eles já descem do veículo rapidamente e fogem. A polícia chega instantes depois, ali os comerciantes populares também ajudaram, dando as informações e a polícia conseguiu prender dois dos três criminosos. O terceiro foi identificado, os bandidos, inclusive, eles roubaram uma loja e bateram o veículo na fuga. A arma foi usada no crime, foi apreendida, dois criminosos, inclusive, também já estão presos e é questão de horas a polícia conseguir aí chegar ao terceiro criminoso, já que também ele foi identificado. Mas foi uma cena, realmente, que assustou os moradores da cidade vizinha de Miguelópolis. Ainda também na região, já pode colar as imagens, viu, Vini? Nós temos aí as imagens aqui de uma ação onde um caminhoneiro também, ele viveu momentos de apuros durante uma tentativa de roubo na região. A vítima contou aos militares que foi rendida por bandidos ao passar pela rodovia Norival Pereira de Matos, em Miguelópolis. Os bandidos tentaram desativar o rastreador do veículo, mas não conseguiram. Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo e, na cabine, diversas chaves, ferramentas, tudo isso aí que você está vendo na tela do JE23, que são os equipamentos usados para quebrar ou retirar o rastreador. Porque a maioria dos caminhões hoje tem aí as empresas, esse rastreador, que acaba ajudando e ajudando muito. Não deixa de ser uma situação violenta, onde este caminhoneiro passou por apuros e é claro que o caso agora vai ser investigado também pela polícia civil.